Nesse livro... Canal Trollendo apresenta especial dicas de obras literárias do Vestibular Unicentro. Oi pessoal, nós vamos trabalhar com o livro hoje de Carlos Romão de Andrade, Claro Enigma. O próprio título já vai nos remeter à escola barroca, o fusionismo, que é a união de contrários. Então, claro enigma. O enigma não é claro, então fica nesse jogo paradoxal. Nesse livro, o Drummond vai falar das suas inquietudes diante desse século XX que estava na primeira metade. Então, o tom é bastante auto-reflexivo e filosófico. O livro contém 41 poemas e é dividido em seis partes. Uma das características principais desse livro é o retorno ao modelo clássico de poesia. Nós sabemos que com o modernismo o verso livre veio à tona. E nesse livro, o Drummond volta ao passado clássico e vai escrever, inclusive, sonetos. Que é aquele modelo de poesia que consta dois quartetos e dois tercetos. A primeira parte do livro se chama Entre Lobo e Cão. E aí, novamente, nós vamos ter uma metáfora que vai trabalhar a maldade do lobo e a bondade do cão. Há uma remissão ao poeta Sade Miranda, clássico português, em que ele dizia que ao meio-dia lobo e cão estão na escuridão. Que se refere à constelação, constelações de lobo e cão que aparecem só à noite. A metáfora para isso é o quê? Em meio a tanta claridade, o ser humano muitas vezes mergulha na escuridão. Esse é o tom dos poemas dessa primeira parte. Na segunda parte, Notícias Amorosas, nós vamos ver um Drummond trabalhando com amor, com a temática amor. Mas não é um amor romântico, é um amor essencial. Todas as pessoas necessitam do amor para sobreviver. Mas aí, tratando-se de Drummond, há um aspecto muito negativo ligado a esse amor. E ele diz que esse amor é natural, todas as pessoas o sentem. A terceira parte do livro Clarenigma, traz como título Menino e os Homens. Aí é um processo bastante interessante, porque o eu lírico dos poemas é o menino. E esse menino vai fazer homenagens a poetas que Drummond gostava muito. Que eram seus amigos, inclusive. Mário de Andrade, Mário Quintana e Manuel Bandeira. Então, ele homenageia esses poetas nessa parte do livro chamado Menino e os Homens. Na próxima parte, se chama Selo de Minas. Nesse aspecto, o Drummond vai trabalhar com a sua terra natal, Minas Gerais. Então, os poemas trazem uma retomada de Drummond nas Minas Gerais. No entanto, não tem um tom de saudosismo apenas. Esse saudosismo é bastante crítico. Ele vai focar numa crítica social a respeito do seu estado natal. Na quinta parte, nós vamos trabalhar com a temática Lábios Cerrados. Que se refere à morte. Então, ele vai fazer uma homenagem à sua família, aos seus parentes que morreram. Então, um tom bem saudosista também, bem reflexivo. Porque os poemas vão nos dizer o que importam. São as memórias dessas pessoas que já partiram. E, por fim, a sexta parte do livro, que se chama A Máquina do Mundo. É a parte mais importante de Claro Enigma. O poeta tem, nessa parte, o seu melhor poema. Que é considerado o melhor poema brasileiro do século XX. Que se chama A Máquina do Mundo. Aí, vale nós pararmos um pouquinho e falar sobre o poema. É um poema que é escrito em tercetos. Então, são sempre três versos. E que vai retomar o capítulo 10 dos Osíadas. É chamado A Máquina do Mundo. A diferença que nós vamos ter é que o poeta, o Eurírico. Ele vai caminhar por Minas buscando desvendar os segredos do mundo. Lá nos Osíadas, nós temos Vasco da Gama. Aqui, nós temos o Eurírico desse poeta que anda por Minas Gerais buscando desvendar os segredos do mundo. O final é previsível porque ele anda, anda, anda e não consegue todas as respostas. Vale a pena ler os poemas, né? Ou, pelo menos, ter acesso a algum desses poemas. Porque Drummond é sempre Drummond. Se inscrevam no nosso canal. Até a próxima.